Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação A Páscoa Cristã representa um novo êxodo. Uma nova passagem, na qual Deus deseja fazer que as pessoas saiam do país da servidão, caminhem em direção à liberdade, longe das idolatrias que podem impedir o caminhar. Deverá prevalecer o mandamento do amor. A libertação pascal acontece a partir do momento em que o discípulo missionário de Jesus sai de sua prisão pessoal e caminha em direção a Deus e aos irmãos e irmãs, a fim de amá-los. A paixão e a morte de Jesus significam que é Deus, e não a força humana que nos liberta de nossos limites e impossibilidades. A interpretação do mistério pascal através desses óculos nos permite pensar em iniciativas de libertação social, econômica, ideológica e cultural de todos os oprimidos. Os cristãos, ao vivenciarem o programa de libertação presente na Páscoa, passam a colaborar com todos os que recusam o triunfo do ódio. Por ser puro dom de Deus, a ressurreição preserva o ideal da libertação de todas as armadilhas que tentam prejudicar o ser humano. Nesse sentido, é possível e necessário compreender a ressurreição como uma realidade holística, ou seja, uma realidade produzida por Deus que busca a libertação integral do ser humano. Uma cena com características curiosas. Por correr mais depressa do que Pedro, o outro discípulo chegou antes ao sepulcro. Esse discípulo queria ver Jesus, viu e creu, conforme o evangelista. Todo o evangelho de João concede a esse amigo de Jesus certa preeminência em relação a Simão Pedro. Na manhã da Páscoa, é exatamente Ele que tem a esplêndida intuição da fé no ressuscitado. Uma fé libertadora que se apresentava também como um presente do Deus vivo. Com a notícia do túmulo vazio, Pedro e o outro discípulo saem em desabalada carreira. Quem ama sai correndo em direção ao amado. Ao chegar ao túmulo e vê-lo vazio, o discípulo sem nome espera a chegada do seu companheiro. Ele não se considera superior a Pedro. É paciente e espera. Podemos muito bem compreender, porém, que somente aquele que mais ama consegue ver coisas que os outros não veem. Através dos olhos desse discípulo, podemos ver que Jesus está vivo. No primeiro dia da semana, conforme o texto bíblico, surge a nova criação e emerge da morte e ressurreição de Jesus. Foi num domingo que Ele nos recriou a partir de sua ressurreição. Muito possivelmente, Maria Madalena representa a comunidade que está sem a perspectiva da fé. Por isso, não consegue assimilar a morte de Jesus. Como poderia ter morrido aquele em que depositávamos toda a nossa fé? Ao olhar para o túmulo, ela pensava que ali Deus havia atingido o seu limite. Um lugar que ficaria permanentemente marcado no imaginário do povo como local do fracasso de Deus. Todavia, ela busca algo para preencher o vazio de seu coração. Anseia por vida, dignidade e amor. A fé sempre exige de nós algo a mais. Todo pode ver as mesmas coisas, mas somente aquele que olha com fé poderá transcender-se a partir do olhar. O discípulo amado viu exatamente as mesmas coisas vistas por Pedro. Pode-se dizer que a qualidade do olhar fez toda a diferença. Mesmo que tudo possa indicar o contrário, aquele que olha com fé continua a caminhar, vê além dos horizontes e, mesmo que seja inverno, consegue antecipar a primavera. Não sei se que a qualidade do olhar, que seja inverno, consegue com fé мира. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto